Quando eu conversei contigo, até te perguntei se hoje em dia, com a sua experiência, sua vivência nas mídias digitais e treinando muitas pessoas que hoje se preocupam muito com a parte de saúde, mas também com a parte estética, se existe um componente de valor gerado a partir do momento que você tem uma estética muito legal. O Instagram passou a estimular demais isso, Guto? Isso é bacana? Isso tem ponto positivo e negativo? Não tem? Cara, legal. Boa pergunta. Se você parar para lembrar, assim que o Instagram bombou, o primeiro público de nicho que estourou foram as blogueiras fitness. O Pugliese, mas aquela galera lá. Foi o primeiro público que estourou. Tem um ponto positivo no sentido de, é uma motivação aquilo ali. Não estou julgando se o que elas fazem é certo ou errado. Estou dizendo que elas têm resultado. E contra resultado, não tem questionamento. Eu estava vendo esses dias um cara, num outro podcast, falando, ah, porque Neymar é um bosta, só faz cair. Eu fiz, Neymar é um bosta. E o fodão é tu, né? É, mano. É que o cara tem resultado, mano. Você pode não gostar de dar barba, do jeito que ele joga, mas não tem como questionar resultado. Então, uma blogueira, por mais que ela fale coisas que eu não concordo cientificamente falando, mas ela não tem base literária para discutir comigo, ela tem resultado. Então, o que eu faço? Eu consigo separar as coisas e pegar o melhor dela. Pô, eu vou me comunicar, feito ela, ao invés de reclamar dela. Eu vou pegar o que ela tem de melhor e usar comigo na minha oratória, na minha eloquência, na minha retórica, com meus seguidores. O ponto é, elas passam para a população um estilo de vida que, para a população, é irreal. Só que aí tem o viés de culpa de quem está assistindo também. Não posso tirar esse viés dessa pessoa, essa culpabilidade. Ah, a culpa é só dela que falou isso. Não, mano. Tu tem que ter consciência da tua vida. O problema é que a gente é criado numa sociedade de coruja, né? Ô, meu filho, você vai sair de casa? Você só tem 35 anos. Fique mais com mamãe. Então, assim, o cara fica o tempo inteiro tentando arrumar desculpas para se sentir bem com ele mesmo, quando ele não faz o que tem que ser feito. Então, ele repete o padrão do comportamento de outras pessoas, de um recorte de um podcast que a gente está fazendo aqui agora. Ah, o Guto e o Ivan disseram isso. Não, velho, foi uma hora de conversa, irmão. Claro. Tu pega aqueles 15 segundos para usar como desculpa a teu favor. E eu ia ter que tirar de contexto o que acontece, né? Muito, muito. Então, assim, pontos positivos. Se eu tenho a capacidade de seguir uma pessoa e tirar o melhor dela, sensacional. Porque, cara, eu não concordo com tudo que tu faz, nem tu concorda com tudo que eu faço. Eu não concordo com tudo nem que eu faço, Ivan. Como é que eu vou concordar com tudo do outro? Quantas vezes eu não discordo de mim no mesmo dia? Porra, não devia ter feito aquilo. Porra, Guto, fosse cuzão, velho. Não devia ter feito aquilo. Foi errado. Eu discordo de mim frequentemente. Como é que eu espero não discordar dos outros? Só que eu tenho a habilidade de olhar e dizer, isso aqui é bom e isso aqui é ruim. Então, isso é um ponto positivo muito grande nessa passagem motivacional que elas colocam. Mas tem que ter o viés da pessoa que está assistindo e dizer, não, isso aqui não. Isso aqui não é interessante para mim, porque eu não acordo às 10 da manhã. Eu não vou para a drenagem linfática. Eu não tenho acesso a massagista, a personal trainer. Então, dentro da minha realidade, o que eu posso usar da informação que a blogueira está me passando? Motivação. Vou usar só isso. Motivação.